Saindo aqui do estacionamento do Alecrim Vamos dar um giro aqui no Alecrim Só pra ver como é que dá o movimento aqui no bairro A gente vai pro centro da cidade Saindo aqui muita gente aqui na calçada Tem que prestar atenção pra ir devagarinho Pronto, deu certo Vamos pegar aqui a Avenida 1 Fechou aqui o sinal E se dá pra entrar aqui à esquerda Certo Realmente como eu imaginei Como o pessoal comentou O movimento já não é tão intenso É mais até o Natal Até o Natal tem esse movimento um pouco mais intenso aqui E depois já dá uma acalmada Vamos aqui pra um outro A outra parte A Praça Gentil Ferreira aqui na frente Praça Gentil Ferreira E E vamos pegar a direita A esquerda Pro lado do cabelódrom Vamos ver como é que tá essa região aqui E essas cigarreiras com as mesinhas O pessoal almoça Come alguma coisa Até vaga tem E é uma coisa difícil aqui na electric vaga de estacionamento Vou sair aqui pela Pela base ali em Barreiras Base naval de Natal Marinha do Brasil Aqui Alexandrinho de Alencar Vamos aqui pelo Alexandrinho Já dá pra diminuir aqui um pouco A ventilação do ar-condicionado A ventilação do ar-condicionado Na ambulância aqui atrás A gente fica com medo de passar e tomar multa Passou Não tinha mais pra onde abrir A gente ia pro meu lado esquerdo A gente fica com medo de passar por aqui A gente fica com medo de passar por aqui A gente fica com medo de passar por aqui Aqui está o proibido O clube Atlântico aqui na frente O Atlântico do Clube dos Sargentos e Subtenentes da Marinha O Atlântico do Clube dos Sargentos 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 O centro da cidade já está meio morto já faz muito tempo E nessa situação então Hoje é que está parado Os aluguéis são caros O pessoal não quer baixar o preço do aluguel Prefere deixar fechado aí Vai matando o centro da cidade aos pouquinhos Vamos subir ali pela Princesa Isabel Entra lá João Pessoa O Atlântico do Clube dos Sargentos O Atlântico do Clube dos Sargentos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pessoal das ópticas aqui oferecendo óculos. Vamos passar a Deodoro e pegar a direita na outra rua. E depois o cartório, o cartório pelo jeito tá fechado hoje. Vamos entrar nessa aqui. Cheio de vaga aqui de carro, geralmente aqui em um horário como esse, 11h23, estaria lotado. Bom, a gente vai sair aqui atrás da catedral católica. Seria a nova catedral. E é o lado da Igreja da Graça. Igreja do R.R. Soares. Ali onde tem, ó, preço popular, farmácia. Ali foi um fliperama durante muitos anos. Fliperama que tinha aqui em Natal. Anos 80 e ainda tinha. Então, pessoal, vamos ficando por aqui com esse vídeo. Um pouquinho do Alecrim. Um pouquinho do Alecrim e do Centro da Cidade. Alecrim, Centro da Cidade. Avenida Deodoro. Vamos descer ali pela Ribeira e Rocas. Valeu, um abraço a todos. Tchau.